Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que são as coisas? Espero que tudo bem. Pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do nosso curso de Logística. Gostaria de pedir que vocês curtissem o vídeo para dar uma força para o nosso canal e também que se inscrevessem, porque tem muito conteúdo interessante que os professores estão disponibilizando. Não só eu, mas o Rodrigo, o David, o Alisson, a Adriana, um monte de professor aí. Com um monte de conteúdo interessante. Aproveita, então, para se inscrever e curtir nossos vídeos, tá joia? Vamos lá. Fluxo contínuo, aula de Logística. Ele é um conceito antigo, pessoal. Já vem remontando aí o século passado. Começou lá, aproximadamente, em 1913, com o Henry Ford, quando ele trabalhava a linha de montagem em movimento. Ou seja, a linha de montagem ia levando os carros de um funcionário para outro. Diferente do que acontecia antes, que o carro ficava parado e os funcionários que iam montando ele. Então, o que acontecia? Você ficava parado, você era específico daquela função, você conhecia muito bem ela, mas não precisava nem conhecer as outras. Então, o carro ia passando, você fazia a sua função, preparava o carro para que a próxima pessoa fizesse a função dela. O Charlie Chaplin fez um filme que mostrava mais ou menos isso, que chama Tempos Modernos. É bem curioso o filme e vale a pena assistir. A redução do custo que Henry Ford teve foi além dos 50%, ou seja, diminuiu pela metade ou mais da metade o preço dos carros. E o tempo de montagem, que levava aproximadamente 12 horas, foi reduzido para uma hora e meia, 90 minutos. Então, quando tem menos horas homem empregado, o custo do produto cai muito. Outro conceito importante para a gente trabalhar com fluxo contínuo é o Lead Time, que é o período entre o início de uma atividade e seu término. Eu já falei bastante sobre o Lead Time, mas nunca é demais lembrar. Se eu faço uma encomenda, eu quero comprar, sei lá eu, algo comestível. O meu Lead Time vai desde o momento em que a matéria-prima é comprada, até chegar na pessoa que vai fabricar aquele produto para mim, aquele alimento, até onde ele vai para a cozinha, leva para ser produzido, e até o motoqueiro, o motoboy, vir e entregar na minha casa. Então, esse todo é o Lead Time, é desde o momento de se iniciar a produção, de chegar à matéria-prima, até eu receber o meu produto. Passados em torno de 40 anos, Toyota fez uma inovação na proposta de Henry Ford, lá da década de 10, e fez uma proposta com células de fluxo contínuo, que é um aprimoramento, então, portanto, do processo de Henry Ford. O que a gente está acostumado a ver é o processo por tipo de máquina. Frente ao fluxo contínuo, a gente precisa reparar que o layout baseado no processo por tipo de máquina é muito usado ainda, mas ele tem um processo, ele é um pouco mais lento, ele leva mais tempo que o desenvolvimento por fluxo contínuo, porque esse sim é a forma mais rápida de se transformar a matéria-prima em produto acabado. O objetivo, então, como eu falei ali atrás, é movimentar uma peça por vez ao longo de uma série de etapas de processamento. Cada etapa tem uma pessoa desenvolvendo ela, uma pessoa extremamente capacitada naquilo, mas só naquilo, não precisa ser capacitada em todos os pontos, né? E de modo que essa etapa se realiza apenas o que é exigido para a etapa seguinte. Ou seja, se eu preciso daquela parte pronta para a próxima etapa, ela deve ser feita. Se não precisa, se tem outra etapa que é necessária, ela é feita para se continuar o processo na etapa seguinte. Se algo pode ser feito depois, se não há necessidade dela, ela não é feita, ela só é produzida no momento que é realmente imprescindível a sua realização, para não perder tempo e não acabar atrapalhando aí. Tá joia? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Fluxo contínuo e processo por tipo de máquina. Esse aqui, ó, é o por tipo de máquina, né? Vou fazer um rabisco aqui. Olha só, chegou a matéria-prima, ela tá aqui. E essa pessoa aqui, ó, vai fazer o processo dela. Produziu tudo bonitinho, fez tudo que ela precisava fazer, colocou aqui para estoque. Tá guardado isso daqui. Ela recebe mais material, faz mais, coloca em estoque. Aí, esse estoque, esse aqui, vai até esse cara aqui, ó. Aí, o segundo dessa linha, recebe o produto que estava em estoque, faz o que ele precisava fazer e, uou, manda para um próximo estoque. A mesma coisa acontece aqui. A terceira pessoa vai receber o estoque do anterior aqui, tá aqui o estoque, pegou, ó. Já teve outra movimentação, já são uma, duas movimentações. Isso aqui ficou parado, isso aqui ocupou espaço, veio para cá. Essa pessoa produz e, finalmente, vai para a expedição. Agora, vamos ver o fluxo contínuo. Chegou a matéria-prima, essa pessoa recebeu, fez a etapa dela do processo, colocou na esteira, veio para cá, fez o processo, pôs na esteira, já veio para cá, finalizou o processo, já está aqui e já manda para a expedição. Já vai embora isso daí. Olha só, aqui você tem uma identificação mais fácil de produtos com defeito, tá? Isso aí é algo bem interessante. Bom, fluxo contínuo, elimina paradas, lembra lá que tem os estoquinhos que eu falei, que fica parado, que eu tenho que esperar, que pegar, buscar, movimentação. E os reinícios de produção, que é típico do sistema convencional, ou seja, não tem, é uma esteira que vai levando, todo mundo vai produzindo na sequência. Ele reduz o lead time, que é o tempo de não processamento. O lead time, lembra que eu já falei, fica menor. Elimina o estoque em processo, ou seja, não tem coisa armazenada entre uma célula e outra, entre um grupo e outra. É só ir mandando ver para frente, coloca na esteira, o próximo pega, até ficar lá no final. Manutenção da qualidade, detectando imediatamente a não conformidade. Lembra daquele produto que estava em não conformidade? Ou seja, não estava igual aos demais? Ele é facilmente identificado no processo por fluxo contínuo. Ainda mais quando você está em célula, entre uma e outra, a pessoa recebe um produto, ela já coloca para descarte. O produto chegar até o consumidor final, é bem menor o risco, tá? E há um problema com os setups, que é isso. Os conjuntos de ferramentas utilizadas, pois demandam trocas, tá? Por exemplo, uma estamparia de metais. Se eu tenho que trocar o molde, ou injetores de plástico, a mesma coisa, se você trocar o molde, isso é mais trabalhoso, porque eu paro toda a linha. Então, tem essa desvantagem, mas ainda assim, é pequena, frente a tudo que nós temos aí. Quais são as etapas para a implementação desse fluxo contínuo? Primeiro, nós da logística, né? Temos que definir as famílias de produto através de análise detalhada das operações de cada item. Ou seja, o que acontece com cada item, suas produções, suas funções, máquinas que são necessárias. Então, tudo isso tem que ser bem analisado. Não pode simplesmente colocar uma linha lá onde um produto não tenha relação com essa demanda. Sempre que possível, alinhar todas as famílias de produto na sequência de processos. Ou seja, você ganha tempo e fica mais fácil para as pessoas manterem essa coordenação dos eventos que se sucedem aí na linha de produção. E sempre observar criticamente, né? Com foco no fluxo contínuo e fazer Kaizen. Pessoal, Kaizen é a filosofia ou as práticas que incidem sobre a melhoria contínua dos processos. Ou seja, bom, podem ser manufatura, engenharia, gestão de negócios ou qualquer outro processo. Isso tem um pouco a ver com o Just-in-Time, os 5S lá, né? O que a gente falou já em algumas aulas aí. Podemos retomar depois. Quando você tem a consciência de que aquilo pode sempre ser melhorado, que aquilo está bom, mas tem que acontecer algo para se manter aquela qualidade e ainda aprimorar todos como um grupo, acontece o Kaizen, né? É o costume já de buscar melhoria nos processos. Quais são as etapas do fluxo contínuo de produção? Produção sincronizada, estabilizando e nivelando a capacidade produtiva de cada processo e elimina-se o WIP, Work in Progress, o estoque em processo. Desculpa. Manuseio multiprocesso, ou seja, um colaborador pode operar várias máquinas na sequência do fluxo de produção dentro do TACT, que é a maneira como a matéria-prima avança no processo e evitando assim o desperdício de superprodução. Tá joia? O colaborador multifuncional também. Bem, a fim de conduzir a produção em fluxo de uma peça e manuseio de muito processo, o colaborador deve ser capaz de executar diversas tarefas diferentes e operar diversas máquinas e equipamentos norteados pelo tempo TACT. Tempo TACT está aqui, ó. Então a gente já teve um aprimoramento aqui nesse ponto do que tinha no lance do Henry Ford, né? Porque lá a pessoa era especialista em só uma função. Aqui ele já deve ser capaz de executar tarefas diferentes e operar diversas máquinas e equipamentos. O arranjo das máquinas e equipamentos na sequência do processo é normalmente aquele layout em forma de U. Acontece isso, tá? Máquinas e equipamentos que realizam o fluxo contínuo é adquirir máquinas e equipamentos dotados de inteligência. Tanto aquelas inteligências que a gente chama de inteligência artificial, que não inteligência artificial, como se diz, é de automação. Ela tem diversos processos automatizados, são próprias para isso, elas já reconhecem problemas, reconhecem erros, auxiliam a produção e também já são inteligentes a ponto de se conectarem melhor entre umas máquinas e as outras. Certo, pessoal? Então, muito obrigado por enquanto. Essa aqui é a parte 1 de nossa aula e em breve teremos a segunda parte. Dúvidas? Por gentileza, mandem lá no nosso grupo de WhatsApp. Tá ok? Deem um joinha no vídeo aí, quem gostou. Qualquer coisa, estamos aí. Forte abraço, pessoal. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.